ZOMBI APOCALYPSE Música 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 Fala ai galera Fala ai galera Aqui é o Felipe Com mais um vídeo pro canal Que bom Tô aqui com uma série nossa O MSC8 galera Eu quis seguir no canal Antigo Com mais E o capuchão do MSC Foi espiraca galera Mas agora Eu comprei na estica Ó Então bora lá Então bora lá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 . 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